Essa notícia que a gente vai falar agora é sobre a famosa Havan, aquela loja que é muito brasileira, né? Muito. Muito brasileira. Tem uma estátua da liberdade na frente. Tem pessoas que gostam, né? E tem um camarada que é proprietário lá que tá causando. O cara acha que ele é esperto? Que ele é o quê? As redes sociais costumam chamar essa figura de velho da Havan, mas o nome dele é Luciano Hang. É, até ruim esse negócio de falar velho da Havan, porque parece que o fato do cara ser velho é algo depreciativo, né? Não é. O camarada, ele acha que ele pode dominar tudo aí, né? Ele não quer as coisas. Na verdade, na semana passada, ele desrespeitou 45 milhões de brasileiros, que são os brasileiros que possuem algum tipo de deficiência. E tem na lei, na legislação brasileira, garantido direitos. Tá, mas ele usa uma argumentação muito forte, que é a desburocratização. Ele usa um argumento liberal, ou pseudo-liberal, pra tentar fazer com que as pessoas que têm direitos por luta em relação à valorização dos direitos humanos, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. É, na verdade, um discurso pseudo-liberal, que no fundo, no fundo, é um discurso preconceituoso e discriminatório. Eu acho até que ele errou a mão. Porque ele sempre faz essas gracinhas, mas nesse caso aí, eu acho que ele foi extremamente infeliz. Ele é sempre infeliz pra mim, eu acho que é um cara infeliz mesmo. A figura dele é uma figura, assim, ridícula. Mas nesse caso, ele ofendeu muita gente que sofre demais, né, cara? E você diz uma coisa importante, olha só que legal que você falou. Cada vez mais, o que essas pessoas têm dito, que antes era passar da mão na cabeça, ou falar assim, ah, tudo bem, tá cada vez mais causando indignação. Indignação. Isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal que a sociedade está começando a despertar. Vou te dar um exemplo agora, assim, semana retrasada, uma pessoa falou assim, ah, vai lá na van que compra um colchonetinho de fazer exercício. Aí, nós falamos assim, não, na van a gente não vai. Aí a pessoa falou assim, já entendeu, falou assim, eu gosto dele. Beleza, morreu o assunto e tal. Vai ser agora uma boa oportunidade de falar para ela assim, olha, tá vendo aquela dia que você falou que gosta dele? É esse camarada aqui, que desrespeita a pessoa mais fragilizada e que não tem nenhum tipo de sensibilidade social. Ele apareceu num vídeo reclamando que a legislação de determinado município, assim como a legislação brasileira, obriga a se colocar sinais para deficiências visuais e cadeiras de roda no interior da loja para idosos ou pessoas que não têm condição de locomoção. Ele disse que era uma burocracia absurda, ele até usou um termo aqui no vídeo, que a gente colocou entre aspas, é horrível e não serve para nada. Bom, são 45 milhões de pessoas que são deficientes. Ao longo da história, os deficientes, com qualquer tipo de deficiência, foram sempre discriminados e excluídos da sociedade. Muitas vezes guardaram em hospícios, em lugares para as pessoas não verem. E, depois da Segunda Guerra Mundial, quando uma política de direitos humanos foi consolidada, principalmente no âmbito da ONU, determinadas legislações foram sendo adotadas pelos países. Aqui no Brasil, por exemplo, isso começou nos anos 80 com a própria Constituição de 88. E que garante a inclusão dessas pessoas na educação, no mercado de trabalho, ou seja, direitos fundamentais para todas as pessoas. Existiu em 95 a Convenção de Salamanca, na Espanha, que garantiu, por exemplo, o processo de inclusão nos ambientes educacionais. Então, as escolas foram sendo obrigadas a incluir, adaptar e incluir as pessoas no processo educacional. E essa inclusão acabou se desdobrando no mercado de trabalho. Então, hoje, por exemplo, um aluno ou uma aluna com determinada deficiência, obviamente que pessoas com deficiência não podem fazer tudo, mas as escolas têm que se adaptar para saber o que elas podem fazer. E esse potencial que elas têm, tem que ser também respeitado no mercado de trabalho. Então, ela pode sair de uma escola com determinada formação, com potencialidades que ela conquistou ali, e o mercado de trabalho tem que estar aberto para poder incluir essas pessoas. E todo mundo tem o direito a ser incluído. No Brasil, por exemplo, existem duas leis gerais, Paulinho. Uma de 2000, chamada Lei de Acessibilidade, e uma de 2015, chamada Lei Brasileira de Inclusão, que, inclusive, é a última que foi feita. O senador Paulo Paim foi o rator. E isso garante, é garantir direitos. E é muito importante. Eu quero fechar esse meu comentário com o seu, que eu acho que foi muito mais brilhante do que tudo que eu falei aqui. Você falou, pô, deu a entender que essas besteiras que essas pessoas têm falado, e a narrativa ligada a um conjunto de extrema-direita, que cresceu e ainda é grande na atualidade, que, inclusive, conquistou o poder, não é? Sim, claro. E que fala um monte de bizarrices e de barbaridades como se fossem coisas inconsequentes, que não fossem dar em nada. E parece que, pelo menos, uma parte da sociedade brasileira, que até então estava adormecida com relação a esse tipo de brutalidade, que estão tentando naturalizar, parece que está começando a se incomodar com isso. É, porque o pessoal falava o seguinte, né? Não, não se preocupa, não, que ele só fala. Ele só fala, mas isso ele não vai fazer, não. Ele não é louco fazer isso. Então, a gente está falando sobre um determinado assunto, que é a questão da sinalização de piso e cadeira de roda para quem necessita no estabelecimento comercial riquíssimo. Exatamente. Só isso. Agora, se a gente for entrar na outra parte, que recentemente agora ele tirou o direito das cotas de trabalhador com deficiência física, é um absurdo. É um absurdo maior ainda. Maior ainda. O que a legislação para as pessoas com deficiência fazem é garantir a capacidade de autonomia dessas pessoas. Claro. Se uma pessoa quiser sair para passear na cidade, a cidade tem que estar adaptada para ela. Não é possível que uma pessoa que não tenha condições de mobilidade, ela tem que ficar presa dentro de casa. Ou ela depende de outra pessoa para levar ela. Não, e é covarde, né? Porque se é uma pessoa que tem as suas funções físicas normais, é tentando destruir uma outra que tem necessidade. Isso é uma covardia. Exatamente. Falou tudo. Está brilhante. O camarada aqui, esse cara, como que ele chama? Luciano? Luciano Rand. Então, para mim ele é um idiota. Perfeito. Idiota. Fechou. Vamos para frente.